Fala comigo moçadinha bruta abençoada, estamos aqui mais uma vez na Foco Tiro Esportivo para esse quadro que é top, que eu adoro fazer, que é o Caçador em Foco, trazendo as melhores novidades para vocês, o que tem de mais top de arma de fogo você encontra aqui na Foco Tiro Esportivo. Lembrando que nós estamos dentro de uma loja autorizada, credenciada, a única autorizada e credenciada de Minas Gerais a comercializar armas restritas e temos também um estande de tiro, um ambiente controlado com todas as normas de seguranças. Se a gente fizer disparos, está tudo dentro da legalidade e da segurança necessária. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre fuzil, o queridinho da América, os fuzil, estilo fuzil americano, fuzil esportivo, moderno. Esse daqui, particularmente, que nós vamos mostrar hoje é o MP10, um Smith-Welson na plataforma AR, no calibre .308. É o fuzil que, se eu tivesse dinheiro para comprar hoje, é o que eu mais indico para caça. Querem saber um pouquinho mais sobre esse fuzil? Acompanhe o vídeo aí. 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 Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos falar um pouco dessa arma aqui, né? Como eu disse, isso daqui, meu amigo, é para quem tem mesmo condição de comprar uma coisa top diferenciada. Para começar, pela marca, nós estamos falando de Smith & Wilson. Smith & Wilson nada mais é do que simplesmente pertencente ao grupo que mais fabrica e vende armas nos Estados Unidos. Então, óbvio que estamos falando de coisa de muita qualidade, né? Essa plataforma AR, que é a plataforma muito tradicional hoje em dia, várias armas têm, né, utilizam esse modelo, esse tipo de modelo com as suas variações aí, é uma coisa, né, vamos falar relativamente antiga, né? Os primeiros modelos, né, o AR-15, o Coach AR-15, para quem gosta de um pouquinho de história, pesquisa aí, né, a patente caiu lá por 1900 e bolinha, 1970, por aí. E daí para frente, várias outras marcas adaptaram e fizeram, né, modelos similares até esses, que são os mais tradicionais hoje em dia, né, que são armas realmente muito eficientes, armas muito versáteis, práticas de utilizar, relativamente, né, leves em vista do calibre e muito bonitas, né? Virou sinônimo do fuzil americano. Esse daqui, né, que é um Smith & Wilson no calibre 308, ele tem uma particularidade ainda um pouco mais, vamos falar assim, detalhada. Depois, se quiserem, podemos fazer um vídeo só para falar sobre isso, calibres e as suas variações. Ele, se você olhar no cano dele, você vai ver que ele é tanto... Quer virar aí para você ver? Vamos virar aqui, ó, para vocês tentarem filmar. Então, vou pôr do lado certo. Dá bem de pertinho aqui, porque é difícil de ver, né? Você vai ver que ele é tanto calibre 308 Winchester, quanto 7,62 por 51. 7,62 nato. Você pode usar os dois calibres dele, particularmente os dois calibres, se você não conhece, assim como eu, você vai pegar e vai achar que é o mesmo. Aqui na Foco, nós temos o calibre 308 disponível, né, as munições no calibre 308. O calibre 308 é um pouco, talvez 10, 15% aí, mais potente do que o 7,62. Por isso, as armas, né, igual essa daqui, que tem calibre 308 e 7,62, é indicado para você utilizar os dois calibres de acordo com a sua preferência aí, com a sua facilidade de aquisição das munições. As armas que vêm apenas com a recomendação de 7,62, não é interessante ou não é interessante de pronto, né, sem fazer alguns testes, você utilizar o calibre 308 pode danificar a arma, pelo que eu falei, que ela é um pouco mais potente. Bom, por que que eu acho que esse daqui é o fuzil mais top, mais indicado para a caça hoje? Primeiro, pelo que nós estamos falando, o calibre 308. Obviamente, não é o calibre mais potente que tem, mas dentro dos calibres potentes é o que eu mais indico, tem um valor razoável de aquisição no Brasil, não é tão difícil de você encontrar e tem uma baita de uma pancada. Querem saber mais sobre fuzis, né, calibre, o que funciona e o que não funciona? Agora, basta vocês acompanharem o Chris Hunter no Instagram, que é um cara que é especialista nisso, fala muito, mostra muito o calibre, né, ele mesmo carrega suas munições, então tem muita informação bacana para passar para a gente. Hoje, eu considero que o calibre 308 para caça de javali é o calibre mais recomendado. E por que essa plataforma, né? Aqui, se vocês verem, nós temos uma arma de carregador. Ela é uma arma, vou tirar o carregador aqui, que vem com um carregador para 25 munições, se não me engano. 20? Quanto carregador que vem? 4? 4 carregadores de 20 munições. É muito, né? É muito. Imagina, você sai para caçar com os 4 carregadores desses cheios, né? Você tem 80 munições para disparo com muita agilidade. Com um carregador de 20, é muito fácil. Você, né, terminou de fazer os disparos, você fazer, você trocar o carregador. Então, esse tipo de plataforma é prática por isso. Óbvio, né, nós estamos falando aqui de uma arma semi-automática, né? Aqui no Brasil, nós não temos comercialização para caques de armas automáticas, de armas de rajada, apesar dessa plataforma ser própria para isso, né? Mas no Brasil, ela não vem, ela não vem assim, ela vem com apenas a possibilidade de utilização semi-automática. Então, basta você puxar o gatilho, você vai efetuar vários disparos. E é uma arma de um cano de 16 polegadas e uma arma leve, né? Vou colocar o carregador aqui de volta. Lembrando, né, a arma está devidamente fria, vistoriada, inspecionada própria para a gente realizar este vídeo. E ela é uma arma relativamente leve, né? É uma arma muito robusta, é uma arma sem muitas frescuras, ela não vem com muitos detalhes, porque é justamente uma arma para usar no pau mesmo. Uma arma para você poder usar para caça, né, sem ter muitas preocupações. Bom, ela não vem, né, com um conjunto de mira. Aqui, ela está com uma luneta, você pode colocar aí um red dot, um aparelho da sua preferência. E ela também não vem com essa bandoleira top dos nossos amigos CT Coldres. Se você achar que combina, né, o couro com essa arma mais estilo militar. Bom, falamos bastante da arma, né? Vamos fazer alguns poucos disparos ali para a gente ver como que é o funcionamento e eu passar para vocês a impressão de tiro com ela. Aqui para vocês, como eu disse, né, as munições que nós iremos utilizar, ó. 308 Winchester, pancada, não é não? Olha que trem mais lindo. Imagina isso aqui batendo num jovalice, não faz um regaço. Aqui eu confio, que é munição top. Fácil de carregar, né? Bem mais fácil de carregar do que a minha pistolinha. Tá achando que eu tô bacanão? Olha aqui para você ver se eu não tô cowboy velho oeste, filho. Tô mostrando isso aqui para falar para vocês que no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho desse Coldre aqui, ó. Esse Coldre velho oeste. Apesar de ser um Coldrezinho para um AG2C, mas serve para qualquer arma. E a minha AG2C é bruta, bata mesmo. Bom, para de firula, né? Óculos de abafador, pista quente. Vamos fazer os nossos disparos, que eu tô doido para ver como é que esse bicho funciona. Tão emocionados e empolgados quanto eu, eu acho que vai dar uma pancada com o ombrinho aqui. Vamos ver se tá preparado. Será que é isso tudo mesmo? Vou aumentar aqui um pouquinho, ficar mais confortável. Pista fria. Vamos ver como foi meus tiros? Achei que é uma delícia de atirar com esse brinquedo, meu filho. Se me der 20 munição, eu detono essa rapidão. Eu não tive coragem de fazer os tiros em velocidade, porque eu fiquei com dó das munições. Só tinha 4 munições. Relativamente caras, né? Não é que é caras, né? É que nós temos pouca bala. Mas olha aqui, né? Você vê meu primeiro tiro pegou mosca. Depois meus outros tiros, eu vacilei um pouquinho, né? Deixei a emoção e a adrenalina tomar um pouco conta da situação. Jogamos os tiros todos para a direita, mas muito bom, muito gostoso o tiro com ela. Tirar aqui o carregador, para vocês terem certeza que a arma realmente está vazia. Para não ter dúvida. Cara, eu gostei demais. É muito gostoso o tiro com ela. Não achei impacto nenhum. Eu estava esperando uma pancada bem maior. Não vi muita diferença. Não vejo muita diferença do recuo do 5.56 para ela. Acho que, né? Vamos falar assim, a velocidade, a cadência de tiro que você vai conseguir fazer com o 308 não é muito diferente do que você vai conseguir... Tira esse óculos ridículo também. Não é muito diferente do que você vai conseguir fazer com o 5.56. Mas a pancada do tiro, o impacto, o poder de parada é muito superior, né? Top a arma. Vamos voltar lá para dentro e fazer as considerações finais. Mas o tiro eu achei uma delícia mesmo. Bom, é o seguinte, infelizmente nós vamos parando o nosso vídeo por aqui. Ah, e é top, hein? Ô, gostei, viu? Ô, Breu, o pessoal quiser vir aqui experimentar, pode? Pode comprar. Pode comprar, pode vir aqui, para vocês terem a mesma sensação que eu tive. Eu garanto para você que você vai se surpreender com o tiro. É um calibre que a princípio, né? Eu não sei se é porque eu sou muito leigo. Eu assusto. Falo, não, vai dar uns tiros de 308 esse trem. Até deu uma preparada no psicológico e no físico para aguentar o baque, mas não teve problema nenhum. Foi um tiro muito gostoso, né? Como eu falei lá no estande, gostei. Não tinha vontade de ter uma dessa até eu atirar com ela agora. Eu acho que a gente que gosta de arma, né? É tudo meio assim, né? É meio tarado com o trem. Na hora que você atira, você vê, né? Realmente é uma arma, como eu falei, muito precisa. É uma arma que tem muita cadência de tiro dela. É muito rápido, né? Eu fiz meus tiros ali com calma, mas eu poderia ter feito em muita velocidade, porque hora nenhuma ela me deu um recuo grande que tirou a luneta da mira, né? Gostei demais. É o calibre que eu indico, né? Para quem quer fazer caça de javali, muito bem dito, pessoal. Para deixar claro, é para quem vai fazer caça fachiano. Isso aqui não é arma para caçar com os coleguinhas, igual eu caço. Com cachorro, andando no meio do mato. Bichinho desse daqui, mil metros de distância, vai chumbo e você não sabe nem onde está pegando. Então, não é para esse tipo de caçado, onde tem muitos companheiros, onde tem cachorro. É realmente para tiro, onde você vai estar todo mundo atrás da linha de tiro, né? Numa pongada em cima da caminhonete, numa espera, talvez. Mas, para precisão e para distância, acho que não tem nada igual. E a plataforma R, né? Sem dúvida, é muito mais emocionante, muito mais interessante do que um fuzil convencional, né? Para deixar claros aos senhores, vamos mostrar aqui, né? Aqui na Foco, como eu disse, é a única de Minas Gerais autorizada a comercializar produtos restritos. Então, você vai encontrar vários modelos de fuzis diferentes, né? Esses mais convencionais, de ferrolho, que é os que a gente, vamos falar, mais conhece, mais vê o pessoal caçando e tal. Mas, eu particularmente acho a plataforma R muito mais versátil. Não sei, né? Talvez num tiro a 600, mil metros, se um cano desses de 16 polegadas iria fazer falta que fosse um cano mais comprido. Não sei, não é muito a minha praia. Mas, gostei, gostei da empunhadura, da pegada. Como eu disse, é uma arma básica. Ela vem sem muitos detalhes. É uma arma robusta. É uma arma para você poder utilizar tranquilamente, sem dó. Gostou? Entre em contato com o pessoal aqui da Foco Tiro Esportivo. Vem, né? Testar, conhecer, adquirir. Lembrando que a turma comercializa e envia para todo o Brasil. E agradecer também, mais uma vez, o pessoal da CT Coldres. Olha, ficou bonito? Gostou? Eu gosto desse contraste, né? Você tem uma arma bem militarzona, você vai e manda um couro nela. Dê um contraste para ela, não é não? Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. A CIDADE NO BRASIBLE Amém.